Vamos lá, vamos começar. A continuação do nosso livro. A Tânia perdeu a hora. Não, é que a Lígia entrou muito cedo mesmo. Lígia, não pode Lígia, a mamãe tem que entrar primeiro. Nós paramos na semana passada. Nós... Nós demos um stop, porque a coisa estava ficando puxada, né? Ele fez um apanhado dos parasitas, que a gente chama de forma pensamento, que outros autores chamam de ameba. Então, a gente resolveu dar um break para poder... São as crenças limitantes, né? São os pensamentos negativos que a gente fica retroalimentando. Então, a gente deu um break para a gente fazer... poder ter uma semana para a gente trabalhar isso. E aí, todo mundo trabalhou os seus pensamentos? Respira, Luiz Henrique, respira. Gente, ontem a gente resolveu voltar lá na primeira aula do livro, né? É. Veja bem. Olha... É bastante interessante, gente. É uma outra percepção, né? Quando você chega aqui, nesse momento que a gente está, que a gente faz um review de tudo, e aí você volta lá na primeira aula e reescuta ela, ela já faz um outro sentido de como ela se apresenta. E como essas situações se apresentam no nosso hoje, que a gente vai tomando... Sim, já é diferente, né? Parece que não, mas a gente vai tomando consciência, né? Ainda que o subconsciente ainda esteja trabalhando, a gente já consegue... Querendo negar, né? É, mas a gente já percebe... Nossa, nossa, lembra isso? Nossa, não sei o quê. Então, esse exercício de reescutar, principalmente agora, do livro, né? A gente ainda não concluiu ele, então ainda está muito fresco. É bastante interessante ver, inclusive, como a gente já evoluiu desta primeira aula para hoje. Mas evoluiu no quê? A consciência é a primeira evolução. Quando a gente toma conhecimento do fato, pode parecer que não, mas a mente já vai trabalhando ela. A mente já traz o novo e o novo já se apresenta para a gente. Quer dizer, a gente toma consciência de quando a gente está praticando algo que não deveria, aquilo desperta, aquilo vem na mente, olha, e você tem a chance de rapidamente consertar. A gente deu vários exemplos ontem, né? Não, e o entendimento também é outro, né? A gente já avançou no livro bastante. Então, é um... E como tem coisas também que você vira e fala assim, nossa, mas a gente falou isso e está lá gravado, então falou. Como a mente, naquele momento, também não escutou aquilo que agora você está percebendo. Então, a percepção vai ampliando. E isso é o mais interessante, né? Como amplia a forma como você vai percebendo aquilo que está se apresentando. Então, foi bem legal escutar novamente. A gente recomenda que vocês façam isso. É, a gente está curtindo bastante. Fazer essa releitura da primeira aula do livro. Agora a gente vai escutar a segunda. E fica bem bacana trabalhar isso. Mas vamos lá. Vamos continuar que a gente, na verdade, a gente está em fuga. Não queremos continuar com as soluções. A gente não está querendo porque a gente vai examinar três soluções que ele vai oferecer. Então, agora a gente entra numa parte do livro em que ele oferece três soluções para quebrar os velhos paradigmas que continuam aqui no nosso... A arte da transformação. O sonho da segunda atenção. Então, levar toda a atenção para onde? Para a nossa transformação interna. Então, vamos lá. Aprendemos que o sonho que você está vivendo agora é o resultado do sonho exterior capturando sua atenção e alimentando-o com suas crenças. Então, vivendo das crenças exteriores que a gente vem alimentando ao longo da vida. O processo da domesticação pode ser chamado de sonho da primeira atenção. Porque foi como sua atenção foi usada pela primeira vez para criar o primeiro sonho de sua vida. Então, ele usa o termo domesticação para poder explicar a forma como nós fomos ensinados. Entendeu? Então, ele diz que ao longo da nossa vida, pelos pais, a professores... A cultura, né? A cultura, tudo. A gente aprende as mesmas coisas de forma diferente, né? Aqui a cultura acaba sendo inseminada de uma forma, que na África vai ser diferente, que na Ásia também é diferente. Mas o fato em si é a mesma coisa. Então, a cultura também tem um impacto muito grande. E é todo aquele aspecto da sua convivência, do seu meio. Aí você vai diminuindo os anéis e vai chegar à família. E aí ele chama isso de domesticação. Você vai sendo domesticado. Uma forma de mudar as suas crenças é focalizar esses compromissos e alterar aqueles firmados com você mesmo. Ao fazer isso, você está usando a sua atenção pela segunda vez, criando assim o sonho da segunda atenção, ou um novo sonho. Escutando a ser próprio, então. Isso. A diferença é que você não é mais inocente. Quando você era criança, você não tinha escolha. Mas agora você cresceu. Cabe a você escolher no que acreditar e no que não acreditar. Escolhas. Você pode escolher acreditar em qualquer coisa. E isso inclui acreditar em si mesmo. Importante. Né? O quanto cada um de nós acredita em si mesmo. O quanto cada um de nós escuta a si próprio. É uma pergunta bem importante. E hoje eu até coloquei lá no meu isso. Então, quanto você respeita a si mesmo, né? E quantas coisas você precisa olhar e respeitar na sua vida. Então, o primeiro passo é tornar-se consciente do nevoeiro em sua mente. Você precisa entender que está sonhando o tempo todo. Apenas com essa consciência, você tem a possibilidade de transformar o seu sonho. E você sai da ilusão. Isso. Você sai da massa, você sai da ilusão, você sai do pensamento do terceiro. Quer dizer, você sai de tudo que é externo e começa a trabalhar de dentro para fora. Quer dizer, do interno para o externo. Por que a gente foge tanto do interno? Você me diria sobre isso? Porque a gente tem medo de ver quem realmente somos. Só que é muito interessante. Eu tenho começado a perceber que quando a gente fala... Por exemplo, quando eu falei essa frase, a primeira coisa que veio na minha mente foi assim. A gente tem medo de olhar para a nossa sombra. Não. Nós não temos medo de olhar para a nossa sombra. Aliás, a gente alimenta ela todos os dias. Na verdade, a gente tem medo de assumir que somos luzes. Que somos felizes. Que viemos nessa terra para ser feliz. Porque se a gente assumir isso, a gente tem que sair de todo o drama do vitimismo que a gente mesmo inventou. Então, a nossa maior dificuldade é olhar para a quantidade de luz que já existe dentro de nós. Nós não precisamos aprender a ser luz. Na verdade, nós precisamos aprender a libertar a luz que está dentro de nós. Deixar ela ser encandecida. Esse é o nosso maior medo. Porque para eu ser luz, eu tenho que sair do vitimismo. Eu tenho que sair das crenças limitantes. Eu tenho que sair da reclamação. Percebe? Percebo. Se você tenha... Está gravado, né? Está gravado, não tem como fugir. Se você tem a consciência de que... Aqui, olha. Está ele falando, olha. Se você tem a consciência de que todo o drama da sua vida é o resultado do que você acredita e o que acredita não é absolutamente real, então pode começar a mudar tudo. Entretanto, para mudar de verdade as suas crenças, você precisa focalizar a sua atenção sobre o que deseja transformar. Precisa saber que compromissos quer mudar antes de mudá-lo. Eu acho que é importante a gente ressaltar assim. Gente, a gente não muda um ser como a gente mesmo da noite para o dia. Se você realmente fizer uma reflexão profunda, a gente vai encontrar quatro, cinco, sete, dez coisas que precisam ser mudadas. Qual o compromisso que eu devo assumir? Você tem duas formas de fazer isso. Aquela que mais te atinge e que você acaba ficando no vitimismo, pode ser a primeira, grande, para você mudar. Ou você pode escolher três, quatro pequenas coisas que você precisa mudar e colocar isso numa linha de tempo de tomar consciência, praticar e executar. Por quê? Porque você vai tendo vitórias. Poxa, mudei isso, isso já me dá um impulso para mudar a próxima coisa, me dá um impulso para fazer a próxima coisa. E às vezes ela não é uma guerra tão grande interior. Porque é muito difícil a gente mudar. É muito difícil a gente olhar para dentro, reconhecer as nossas próprias falhas. Mudar a consciência da ação, ela é quase que uma reação. Porque você tem que ter a consciência do seu pensamento, você tem que falar sobre isso da forma correta. E aí vem a prática, que é a consolidação ou materialização. Então, mudanças, sair da zona de conforto, tirar o ego desse comportamento de vitimismo, a gente se coloca com muita facilidade. Porque essa domesticação, de que sempre há um culpado por aquilo que eu passo, eu sempre transfiro a responsabilidade daquilo que não está legal para uma situação ou para outra pessoa, é um mecanismo de fuga. Que a gente não teve a cultura do aprendizado de trabalhar desde pequeno. Mas seu pai e sua mãe te educou? Sim. E depois eu venho sendo impactado. E eu venho sendo impactado. E aí eu repito padrões. A minha mãe se coloca nessa posição, o meu pai se coloca nessa posição, os meus amiguinhos se colocam nessa posição, os meus avós. Então, a gente vai repetindo padrões. Esse aprendizado... É isso que ele chama domesticação. É, porque a gente segue padrões. A gente é induzido a vida inteira não a agir com as próprias pernas, com as próprias palavras. A gente estimula isso muito pouco. Eu acho até que vem uma geração nova, que mais vontades próprias estão sendo permitidas. Mas nós temos muitas gerações. Nós temos um peso energético muito grande. Do inconsciente coletivo, enfim. Então, isso faz muita diferença. Então, mudar é algo difícil. Mas a gente tem que ir trabalhando nessas pequenas coisas. Muda cada comportamento. Percebe que está se colocando vitimismo. Se questiona. Por que? Eu não quero esse comportamento para mim. Eu quero ir lá e resolver isso. E resolver isso, às vezes, é só assumir isso para você. Você não tem que fazer mais nada. Porque, às vezes, a situação nem vai se repetir. Ou nem tem como consertar uma outra situação. Mas, com a consciência, eu posso aprender a não repetir e voltar a um novo padrão para que isso aconteça novamente. A Bel escreveu uma coisa bem legal aqui. Não é ignorando o problema que ele vai ser resolvido. A gente sente falta de ter um problema. Então, assim, você está sempre caçando um problema na sua vida para você poder resolver. Então, assim, mais fácil ter um problema do que não ter nenhum. E, por um outro lado também, a vida é feita de conflitos e de problemas. Para quê? Para que a gente possa aprender. A gente só aprende no conflito e no problema. O maior problema é que a gente permanece ali. Você não sabe. E você fica carregando aquilo com você. Então, assim, é bem real. É a única coisa que eu acrescentaria aí no que a Bel falou, de ler ali o comecinho. Não é ignorando o problema que ele vai ser resolvido. Porque, na verdade, o que acontece? Quando você efetivamente ignora o problema, o universo traz ele de novo no seu ciclo. De novo e de novo e de novo. Por quê? Porque faltou aprendizado. Nós temos ciclos de aprendizagem. Então, quando eu já cansei de falar isso, tem várias gravações. Quando você permanece, por conseguir ver, repetiu a mesma coisa, repetiu a mesma coisa. O que é isso? É o meu aprendizado que não está... Que está querendo me mostrar, né? É acontecendo, né? Portanto, o primeiro passo é desenvolver a consciência sobre todas as crenças autolimitantes e baseadas no medo que o tornam infeliz. Então, qual é a primeira recomendação dele? Faça um inventário de tudo em que você acredita. Todos os seus compromissos. E por meio desse processo, inicie a transformação. Isso é o que os toltecas chamavam de a arte da transformação. Um campo inteiro de domínio. Você adquire o domínio da transformação, alterando os compromissos baseados no medo que o fazem sofrer e assim poderá reprogramar a sua mente. Uma das... Fala isso de novo, porque é bem legal. Você adquire o domínio da transformação, alterando os compromissos baseados no medo que o fazem sofrer, reprogramando a sua mente. Uma das... Para isso, você tem que encarar o problema. Isso. Você tomou consciência dele, você até tem medo de como esse problema vai ser tratado, mas aí o que você faz? Você reprograma mentalmente, né? Como é que eu vou lidar com isso? Quando você trouxe esse querer, você deixou de se anular dentro do processo. Você deixou de ser vítima. Você foi para a ação. Você teve atividade. Você vai materializar o novo. Você vai trazer o novo para uma situação que era o medo. Então o medo deixou já. Ele já ficou. Você já trouxe alguma coisa nova para o presente, para o agora? Sim. O medo faz parte do teu passado, percebe? Uma das formas de fazer isso é explorar e adotar crenças alternativas, como os quatro compromissos. Então você faz um inventário, coloca ali tudo o que você acredita e aí você inicia a transformação, como você falou. Como? Escolhendo um. Vai naquele primeiro. Desenvolve ele. Vai, trabalha, reflete, compreende. Porque se você quiser resolver tudo de uma vez, você vai ficar só patinando e não vai resolver nada. O pai uma vez falou uma frase muito interessante. Em vez de você pegar cinco coisas para fazer e dedicar 20% da sua capacidade de realização para cinco coisas, pega uma com 100%. De repente você vai matá-la em dois dias. Você já pega outra coisa para poder fazer. Você divide em duas coisas, dá 50% pelo menos de energia, de potência, de força, de transformação para aquele objetivo que você quer. Quando você tem 10 coisas para fazer, você só está dedicando 10% desse fluxo, da sua capacidade energética, de efetivamente fazer alguma coisa. Tal decisão é uma declaração de guerra para reconquistar sua liberdade das garras do parasita. Os quatro compromissos oferecem a possibilidade de extinguir a dor emocional que pode abrir a porta para que você aproveite a sua vida e inicie um novo sonho. Mas é tomando a consciência, né? Você vê que ele começa com... É, ele fala, depende de você explorar as possibilidades se você estiver interessado. Então, quer dizer... Você tem que ter consciência para se interessar e querer mudar. A possibilidade está aí, mas para eu chegar nela eu preciso... Preciso querer. Preciso ter consciência do querer. Os quatro compromissos foram criados para colaborar com você na arte da transformação, para ajudá-lo a quebrar compromissos limitantes. Eles são ferramentas. Adquirir mais poder pessoal e tornar-se mais forte. Quanto mais forte você ficar, mais compromissos vai poder quebrar até o instante em que conseguir chegar ao fundo de todos eles. Sabe o que eu adorei desse parágrafo que você falou? Onde está o poder? Dentro de você. Gente, o poder está em cada um de nós. Isso faz com que se comprove a teoria de que cada um de nós é uma partícula de luz. Então, existe luz própria. Nós somos luz. Nós não somos trevas. Nós não somos sombra. E a gente não tem que aprender a ser luz, né? Não, não. Você já é. O que você precisa fazer é regular a intensidade. É deixar ela reverberar. É deixar ela ficar incandescente. Iluminar esse ambiente que você está. E qual é esse ambiente? Aquilo que você se coloca. Porque é escolha. Não é o outro que te coloca. Porque o outro pode até querer que você esteja lá. Mas você só estará lá se você concordar. Se você quiser. Se você se permitir. Então, percebe que a escolha, a consciência. Ele está materializando essas aulas passadas que a gente deu. Que a gente falou. Só que às vezes fica muito vago. E aqui ele está trazendo para um presente, para um agora. Que é o pontual. Sou eu que escolho. Sou eu que tenho que ter consciência. Eu sou luz. Não preciso de luz. Eu preciso irradiar esta luz. Libertar para que ela saia. Essa energia já existe dentro de cada um de nós. O que nos faz entender que somos capazes. E por isso o aprendizado. Porque quanto mais eu me julgar, mais eu estou tampando a luz que está querendo sair. Chegar ao fundo de todos os compromissos limitantes é o que eu chamo de ir para o deserto. Onde você encontra todos os seus demônios face a face. Depois de sair do deserto, todos esses demônios se tornam anjos. É engraçado que me fez lembrar de uma parábola da Bíblia, onde eles falam que Jesus foi para o deserto. Lá ele enfrentou o diabo. E aí retornou e foi quando ele... E aí eu fico pensando no quanto isso, como ele fala aqui, de certa forma, é simbólico. Porque o que quer dizer? Quando Jesus foi para o deserto, na verdade, ele veio para essa terra e ele era um ser humano. Ele tinha defeitos e qualidades como ser humano também. Então ele enfrentou tudo isso e transformou, como ele fala aqui, os demônios em anjos. E foi quando ele ressurgiu e alcançou um patamar mais elevado. Lógico que... Fazendo um outro paralelo, eu diria para você. Quando você enfrenta os seus medos, quando você enfrenta a sua zona cinzenta, dos seus próprios sentimentos, daquilo que você mesmo cria, Porque quando a gente diz que a linha do pensamento, palavra e ação, eu vou fazer a transformação, o que eu estou transformando? Aquele pensamento negativo que eu estava retroalimentando em luz. Então, na verdade, eu estou dissipando essa energia negativa que eu criei em cima de uma partícula de luz. Porque o pai nos ensina que o pensamento, ele nasce 50% positivo e negativo. Qual é a definição do pensamento positivo e negativo? Os outros 50% que eu vou concluir este pensamento. Se eu gerar uma energia negativa, se eu der como conteúdo para esse pensamento uma dor, a raiva, a dor, a tristeza... É isso que vai reverberar. É isso que vai reverberar e ele vai se tornar 100% negativo. Então, a gente tem mania, né? É o mundo trevoso, porque é isso e aquilo. Na verdade, não. É a gente retroalimentando o mundo que está nos impactando. Sim. Se eu quero luz, o que eu preciso gerar? Luz. Olha o que ele fala. Praticar os quatro novos compromissos é um grande ato de poder. É quebrar os encantamentos de magia que existem em sua mente e, para isso, você requer enorme poder pessoal. A cada vez que você rompe um compromisso antigo, você se torna mais poderoso. Comece rompendo pequenos compromissos que requerem menos poder. Quando esses pequenos compromissos são quebrados, o seu poder pessoal irá aumentando até atingir um ponto em que você finalmente se torna capaz de enfrentar os grandes demônios em sua mente. Decipei um pouquinho, eu não falei, então. A Gina falou uma coisa bastante interessante aqui, olha. Enfrentar os demônios seria enfrentar os próprios medos e o ego? Será que podemos ver assim? Totalmente, Gina. É exatamente isso. É do seu agora ter a consciência, ter os compromissos novos que você quer gerar para a sua vida, pensamento, palavra e ação, atitude, alinhados. Isso vai se tornar aqui uma energia potencializada, do seu poder de criação. Isso é que vai ao encontro dos seus monstros, dos seus demônios. Isso não é espiritual, isso é energético. É, não tem nada de espiritual. Isso é ou ameba, ou forma pensamento. Você dê a denominação que você quiser, desde que você tenha a consciência, que são os monstrinhos que a gente inventa para a gente mesmo. Para se colocar no vitimismo, para ser vítima da situação. Para buscar um culpado. Para buscar culpado, para poder fazer julgamento. Ah, eu fiz isso por causa daquilo. Porque fulano, você é igual ao fulano? Ou você pode ser melhor do que o fulano? Você não é todo mundo. É frase de mãe, né? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Então, você não precisa pensar como todo mundo. E você não precisa agir como todo mundo. Esse é o aprendizado. Quando ele explica aqui que você tendo esses compromissos e ir pegando esses compromissos e derrotando esses pequenos monstros que a gente cria, ou demônios, ou chamem do que vocês quiserem, é eliminar esse negativo. Crença limitante. É eliminar isso. Porque quando você consegue eliminar isso, é que você dá o salto quântico. O que é o salto quântico? É o processo evolutivo. Não é para nenhum outro lugar. É o salto quântico dentro de você mesmo. É claro. É a sua consciência se expandindo. Você quer a transformação maior que essa? Quando você consegue dar um salto quântico interno com os seus próprios compromissos, com o seu crescimento, aí sim, mental, físico e espiritual. Nossa, agora ele escreveu um monte. Isso, é isso mesmo. É, inventa ou herda, não é? Assim podemos dizer. Quero rever esse compromisso. É isso mesmo. Você vai falar. Quero rever esse compromisso. Ele está apresentando caminhos e, olha aqui, ó. Se vocês lembrarem, lá atrás, num dos compromissos, ele deu o exemplo da menina que estava cantando. A mãe chegou em casa cansada do trabalho, irritada. E aí ela brigou com a menina, para de cantar, você canta mal. E aí ele pega e fala assim, ó. Por exemplo, lembra aquela menina que ouviu críticas ao seu canto da mãe? Bem, agora ela tem 20 anos e ainda não consegue cantar. A forma de ultrapassar a crença de que a voz dela é feia é ela dizer para si mesma, muito bem, vou tentar cantar mesmo que eu cante mal. Então, ela pode fingir que alguém está batendo palmas e está lhe dizendo, foi ótimo, adorei. Isso pode quebrar um pouco o compromisso. Mas, ainda assim, ele continuará ali. Só que agora ela tem mais força e coragem para tentar outra vez e insistir até finalmente romper o compromisso. E acreditar mais em você e não só nas palavras dos outros. É. Essa é uma forma de sair do sonho do inferno. Porque, na verdade, é um sonho. É a nossa cabeça que acredita nisso. Muitas vezes a outra pessoa nem disse isso, mas a gente internalizou isso. Não quis dizer isso. É. Ela estava cansada, não estava afim de escutar ninguém cantando. Até porque ela provavelmente não estava feliz. A pessoa que estava cantando estava super feliz. Estava numa boa. Eu cheguei cheio de problema, sou vítima de uma série de situações. Estou cansado e o que me irrita? A felicidade do outro. Porque a gente tem ciúmes. A gente quer ser o outro quando o outro está num estado pleno que eu não consigo estar. Por isso que ele te irrita. Ele te irrita porque você queria ser, naquele momento, estar vivenciando ou tendo a vivência do outro e não sua. Então, você critica o outro. Para de cantar. Por quê? Porque você está feliz. Você está de bem para a vida. Essa parte a pessoa não fala, né? Não. Às vezes não tem nem uma consciência direta sobre isso. Mas é as atitudes. Então, se a gente fala em criar novos parâmetros, de assumir novos compromissos, mudando o seu comportamento, é algo que você precisa ficar esperto. Como é que eu fico esperto? Quando alguém, alguma situação, começa a me irritar, eu tenho que perguntar para mim mesmo o porquê realmente aquilo está me irritando. Será que não é porque eu queria estar na mesa do lado fazendo a bagunça junto com eles e nesta situação eu não consigo estar? Será que eu não gostaria de estar rindo e me divertindo, assistindo alguma coisa? E entrar naquela energia? Então, é esse, é quebrar este ciclo do julgamento e da crítica fazendo autoanálise. Porque a felicidade não deveria te incomodar. Porque você também deveria estar feliz. Sim. Para cada compromisso que o faz sofrer e que você deseja quebrar, será necessário fazer outro que o torne feliz. Isto vai manter afastado o antigo acordo. Se você ocupar o mesmo espaço com um novo compromisso, então o antigo se vai para sempre e o novo ocupa o seu lugar. Substituição. Você transforma e substitui. Eu escolho ser feliz agora. É uma frase que tem de mantra. Ser eu mesmo é seguro. Então, assim, você vai mantrando para você as mudanças que você deseja. Existem muitas crenças fortes na mente que podem tornar esse processo uma tarefa sem esperança. Por isso, você precisa caminhar passo a passo e ser paciente consigo mesmo. Trata-se de um processo lento. A forma como você está vivendo agora é o resultado de muitos anos de domesticação. Você não pode esperar mudar de um dia para o outro. Quebrar compromissos é muito difícil. Porque colocamos o poder da palavra, que é o poder da vontade, em cada compromisso que fizemos. Forte, né? Mas é o resumo de tudo que a gente falou, né? Posso ler de novo? Pode. A forma como você está vivendo agora é o resultado de muitos anos de domesticação. Você não pode esperar mudar de um dia para o outro. Quebrar compromissos é muito difícil. Porque colocamos o poder da palavra, que é o poder da vontade, em cada compromisso que fizemos. Eu verbalizo, é a atitude, é aquilo que a gente estava falando. É pensar no novo. Então, a primeira coisa é o querer. Eu quero pensar diferente, eu quero agir diferente, eu quero mudar este ciclo. Então, é a consciência. Acolher isso e trazer para dentro de você. Aí, você tem que dizer isso para você. Você tem que assumir esta palavra. Porque a hora que você falar isto para você, você vai gerar conteúdo emocional. Para fazer a mudança. E esse é o gatilho que você vai ter para a atitude realizar. Então, percebe que existe um ciclo, existe uma... Um está ligado ao outro. E só quando ele, no seu conteúdo como um todo, está formado, é que você tem força para transformar. Olha o que ele fala agora. Agora, precisamos da mesma quantidade de poder para mudar um compromisso. Não podemos mudá-lo com um poder menor do que utilizamos para fazê-lo. Quase todo o nosso poder pessoal está investido em manter os compromissos antigos que temos conosco. Isso acontece porque eles são como um vício. Somos viciados em ser da maneira que somos. Somos viciados na raiva, no ciúme, na autopiedade. Somos viciados nas crenças que nos dizem. Não sou bom o bastante. Não sou inteligente o suficiente. Então, por que tentar? Para que começar? Outras pessoas vão fazer isso porque eu já sei que elas são melhores que eu. E muitas coisas é bem isso mesmo, né? É, porque a gente se abedronta, né? Ah, fulano faz isso bem melhor que eu. Talvez ele até tenha o dom, a capacidade, ou já aprendeu e já desenvolveu isso. Mas não quer dizer que eu não seja capaz também de fazê-lo. E eu não preciso fazer com a mesma maestria dele, porque talvez ele tenha um compromisso com ele mesmo muito maior do que eu preciso ter naquela situação ou para aquela atitude. De repente, para mim, basta 1%. E a gente se cobra nos 90% que o outro realiza. Mas eu não preciso dos 90% do outro. Eu preciso do 1% para estar feliz. Eu lembrei de uma coisa que a gente fala muito. Ah, eu não sou a Madre Teresa de Calcutá. Eu não sou o Buda, né? Então, outras pessoas vão fazer isso porque são melhores que eu. Então, Madre Teresa de Calcutá, Jesus Cristo, Buda, Gandhi. Mas é isso que a gente precisa entender. Porque eles estão lá na porcentagem deles e nós estamos aqui na nossa porcentagem. Então, mas o caminho deles... Eu não preciso ser a Madre Teresa de Calcutá para fazer uma mudança dentro de mim. Eu só preciso querer fazer essa mudança. E quanto ele transformou para chegar nisso? É. O quanto ele foi capaz de se transformar? Essa parte a gente não olha. E assim, entendendo que esses seres vieram com missões específicas, né? Eles conseguiram chegar e cumprir essa missão, né? Outros vieram e não conseguiram. Outros utilizaram desta mesma capacidade e acabaram caindo... Desvirtuando. De caminho. Pegaram... Saída pela... Saída pela direita. Ou pela esquerda. Não quero nem entrar em direita e esquerda, né? Mas assim, se desvirtuaram do compromisso. Essa é a verdade. O problema é que a gente sempre se coloca no julgamento de ser igual ou melhor do que fulano. Quando eu crio essa régua de comparação, eu estou talvez criando uma frustração interna porque eu não preciso ser melhor que ele. Aliás, neste quesito em específico, talvez eu só precisasse ter 5, 10% para completar o meu ciclo. Quando eu jogo que eu preciso ser igual a ele, eu estou levando para 90% algo que eu não precisaria passar ou fazer. E aí vem a frustração. Aí vem o medo. Aí vem o sentimento de incapacidade. Então, a gente acaba se auto-sabotando nos próprios compromissos de transformação porque a gente está buscando fora aquilo que tem que ser interno. Eu preciso procurar dentro de mim o que eu realmente preciso. E o quanto eu preciso. Às vezes é tão pouquinho e faz uma transformação incrível. E também é uma fuga, né? Fiquei pensando aqui agora quando eu li essa frase. Por que tentar? Por que tentar? Eu não sou a Madre Teresa de Calcutá, não vou conseguir mudar. Então, assim, eu já crio uma régua que é lá no alto porque aí eu já... Eu não preciso fazer porque eu não vou conseguir chegar lá. Então, como a gente fica se comparando com esses avatares, né? Que conseguiram e que a gente nem sabe se conseguiram, né? A gente está aí, tem livros, tem história, mas a gente não estava lá com eles para ver tudo o que eles passaram. Então, assim, de novo a gente volta para o vitimismo porque a gente passa para a comparação e na comparação você não faz transformação. Então, mas a gente é arrogante porque quando a gente faz isso a gente está colocando que eu também sou um avatar e deveria ser a próxima Madre Teresa de Calcutá. É, também. Olha a nossa arrogância. Ai, fim da aula de hoje. Olha o tamanho da nossa arrogância. Quando eu me comparo a isso, eu estou dizendo que eu sou um avatar e que eu deveria estar executando o que eles executaram. Mas essa missão deles não foi a minha. Sim. Todos esses compromissos antigos que regulam o sonho de nossa vida são o resultado de inumeráveis repetições. Portanto, para adotar os quatro compromissos você precisa deixar o mecanismo de repetição. Praticar os novos compromissos em sua vida é a forma de você se tornar melhor. A repetição faz o mestre. Então, repita os melhores compromissos. Acho que a gente podia parar hoje nesse parágrafo, né? É. São três soluções que ele traz, né? Essa foi a primeira? Então, a aula de hoje é a solução da arte da transformação. Que é você levar a sua segunda atenção. Então, a primeira atenção foi aprendida lá na infância com os pais, na tal da domesticação onde a gente repete padrões. Ele convida para uma segunda atenção. Então, tira a atenção dessa domesticação e transforma colocando a atenção naquilo que você quer se transformar. Naquilo que você almeja ser. E aí você vai olhando para isso. Olhando de dentro para fora. Sim. Olhando para você. Bem bacana. E aí, gente? O que vocês acharam? O que a Gina escreveu? Vamos dar conta do recado dos compromissos feitos antes de reencarnar. Vamos sim. Diz que sim. Vai. Se joga, né, Gina? Veja bem. Então, aqui, para você conseguir fazer isso aí você precisa escolher acreditar em qualquer coisa. E isso inclui acreditar em você mesma. Então, a primeira escolha que a gente precisa fazer o primeiro lugar que a gente precisa colocar a nossa atenção é nesse crédito em nós mesmos. Acreditar em nós mesmos. Eu acho que é o primeiro passo. E é o primeiro que a gente sabota. Aí, quando você começar a acreditar em você mesmo você dá o passo para fora do drama do medo desses parasitas, dessa crença, do vitimismo. Então, assim, a minha vida está como está porque eu levei ela para esse lugar que ela está. Só eu tenho o poder de levar a minha vida para onde eu quero que ela vá. Se eu entreguei esse poder para um outro externo isso também é uma responsabilidade minha, né? Então, o primeiro domínio da transformação é abandonar o medo e reprogramar a mente. Eu embaralhei tudo aqui. Então, esse é o primeiro domínio. Abandonar o medo e reprogramar a mente. Gostei da frase da Bel. Não querer ser um exemplo. Não querer seguir um exemplo. E sim ser o exemplo. É você. Ô, Maria Isabel, você está com tudo e não está prosa, Maria Isabel. Tá mafiadinha, né? Ela está, ela está. Muito bom, Bel. Muito bom, Bel. Você não está entendendo essa Maria Isabel. Ela está terrível. Muito bom, Bel. Está aprendendo pacas. É isso aí. Olha, então, para a gente que pensa que não é a Madre Teresa de Calcutá que não vai conseguir lembra, não queira seguir um exemplo. Seja você o exemplo. Isso aí. Isso é legado. Né? Deixe o seu legado. E aí, outro aprendizado de hoje. Vá rompendo pequenos compromissos. Não adianta a gente achar que vai mudar da noite para o dia. Não vai. Então, por exemplo, no meu caso, são 20 anos, né, de vida que não vai se mudar em um dia. Não é isso? Tô brincando, gente. Então, assim, a gente tem 50 anos, 60 anos. Mesmo quem tem 20 anos de vida e acha que no dia seguinte você vai conseguir mudar, não vai, né? É passinho, passinho pequeno. Olhando para as coisas pequenas que podem ser mudadas. Faltam em gota, o copo ente, gente. Então, é muito bacana prestar atenção nisso, valorizar e ter os seus próprios valores, acreditar em si, né? Se empoderar dos seus próprios valores, né? E usar isto a seu favor, principalmente. Usar isto como ferramenta da sua transformação. Fiquem bem. Adoro ver todos vocês aí. Entrou um monte de gente depois. Então, fiquem todos muito bem. Segunda-feira que vem tem mais, né? Então, espero que vocês estejam gostando. Tô vendo um monte de gente escrevendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.